Bom, no município nós temos o Ayrton Tomazoni, que é um excelente, como eu vou dizer, empurrador da dança em Porto Alegre. Os projetos que ele fez, ele fez primeiro o grupo experimental de dança, que é de formação, em que 30 pessoas por ano têm a possibilidade de realmente estudar dança sem pagar um centavo, com os melhores professores, cinco dias por semana, quatro horas por dia. O projeto é lindo e tem dado um grande empurrão, eu acho, na dança de Porto Alegre. Mas isso na formação, e ainda não tinha onde colocar os profissionais de maneira que eles pudessem garantir a sua sobrevivência. Por exemplo, os meus bailarinos do Ânima, eles ganham sempre que a gente tem projetos. Não tem projetos, ninguém ganha, então eles têm que fazer outras coisas na vida. Eu tenho bailarinos que trabalham oito horas diárias em outros empregos. E a gente só trabalha à noite ou ao final de semana. Quer dizer, a gente faz jornadas duplas, triplas. E não pode viajar. Viaja, mas organiza as turnês para cair nas férias, ou para tirar licenças, para poder fazer essas coisas. A gente viaja bastante, sim. Mas, finalmente, a gente consegue, num acordo com a Secretaria de Educação, criar um projeto piloto de um ano, em que esses bailarinos têm a garantia de que trabalham cinco dias por semana e vão montar um espetáculo em que eu sou uma das mestres e coreógrafa. Tem o Fernando Campani, que também vai coreografar junto. E nós estamos montando o primeiro ano. Esperamos que as autoridades enxerguem o valor disso e a importância disso para que isso tenha continuidade. Em termos de governo, nunca se tem garantia de nada. Mas, porque, por exemplo, o Usina das Artes, em que a Sala 209, o coletivo da Sala 209, é uma referência na dança de Porto Alegre, é um projeto de lei, mas isso não nos garantiu que a gente tivesse... Pois é, como é que funciona esse da Sala 209? Como é que funciona? É gratuito? Não, não é gratuito. O que ele é? Ele é um projeto continuado. E isso é uma coisa maravilhosa, porque só existia na Europa, não existia no Brasil, quase. É um espaço que é cedido pelo governo municipal para companhias, grupos de teatro e outras vertentes, para desenvolver um trabalho continuado. Então, antigamente a gente pagava aluguel, a gente quase morria para poder continuar com suas companhias trabalhando, acabava todo mundo tendo 500 empregos para pagar um aluguel. Em vez disso, a gente pode ter a companhia trabalhando diariamente. Gente, como o espaço é suficiente para mais de uma companhia, nós criamos o coletivo. Então, o que é o coletivo? São 15 companhias de dança que desenvolvem seus trabalhos ali dentro. É dirigido e organizado pela companhia Eduardo Severino, há mais tempo que eu, e pela minha companhia. Quer dizer, nós dois fazemos a programação anual desse espaço, o espaço é lotado, a gente às vezes tem que abrir brechas quando vem gente de fora e nos pede, principalmente gente que tem sido muito requisitado pelo Brasil inteiro, tanto para dar oficinas quanto para mostrar espetáculos, porque é um espaço muito moderno, ele é um espaço multimeire. ele é sala de aula, ele é sala de espetáculo, ele é sala de projeção, tudo ao mesmo tempo. Então, é um espaço fundamental para dança, porque quantos espaços públicos nós temos de dança? Dois, um do estado e um do município, e acabou. E as pessoas têm que entrar em edital, etc e tal, grupos de dança? Anualmente, anualmente. Nós que dirigimos participamos de um edital anual. Pois é, tu está falando que dá para fazer projeção, dá para fazer teatro, fazer uma série de coisas, etc e tal. Esse espetáculo que vocês apresentaram... É lá dentro. Não, que vocês apresentaram lá dentro, engloba tudo isso, tem dança, tem teatro, tem música, tem artes plásticas. Eu quero que tu me explique como é que funciona tudo isso no mesmo espaço. No próximo segmento, tá certo? Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com Eva, show! E ela vai me contar como é que funciona esse espetáculo, que tem teatro, tem dança também. Sim, sim. Tem teatro, tem artes plásticas. Onde é que entram as artes plásticas? Ele é um espetáculo muito lindo, ele é muito... mágico e artesanal. Ele tem vídeos feitos pelos meninos que fazem parte da equipe, ele tem manipulação de retroprojeção durante a apresentação, inclusive desenhando na hora, pintando a cena, tem vários tipos de projeção. Tem a Rochelle Zandavalli, que fez todas essas maravilhas de bordados nas obras, nas fotografias, tem também no espetáculo. Na verdade, ele é um espetáculo que todas essas linguagens fazem parte dele. É música ao vivo, é dança, é teatro. Quantas pessoas estão envolvidas com o espetáculo? Na equipe, são dois, quatro, seis, oito, treze. E viajar com esse espetáculo, com esse número de pessoas, não dificulta? É, as treze não estão em cena, né? Sim, mas elas estão fazendo... Algumas fazem coisas fora e outras fazem dentro do espetáculo. Não precisa das treze para viajar, mas certamente precisa de pelo menos umas nove, dez pessoas para viajar. E precisa de um espaço especial para apresentar? Não, não. Claro que precisa ter um fundo branco. Mas esse espetáculo foi criado no espaço da 209, que já é um espaço alternativo. Então, ele está muito pronto, muito disponível para espaços alternativos. Eu tenho outros espetáculos. Por exemplo, eu tenho o Tão Longe e Tão Perto, que está há três anos já viajando pelo Brasil e apresentando aqui. Agora nós vamos estar no Porto Alegre em cena, com os dois espetáculos, com o Tão Longe e Tão Perto e com o Miragem. A gente é muito adaptável. Por exemplo, o Tão Longe e Tão Perto tem uma estrutura cênica que se põe em qualquer lugar. Só não vamos para a rua porque o piso, o chão, é muito duro para nós. Mas em qualquer espaço, porque ele foi criado para as pessoas, inclusive, circularem em volta, porque é um espetáculo em que as pessoas... A gente trabalha com essa coisa dos reality shows, em que as pessoas espiam para dentro de uma casa. A casa é toda transparente e tem duas pessoas que moram ali, comem, dormem, falam, se vestem e dançam muito. Então, as pessoas ficam espiando elas fazerem tudo isso dentro da casa. Bom, você está completando 45 anos de atividade na dança, mas como é que está a tua vida hoje? Como é a tua rotina hoje? Não tão puxada, vou te dizer, do que já foi em outras épocas, mas eu trabalho diariamente muitas horas. Sim. Mas, como eu amo de paixão dar aula, e o que eu mais faço é dar aula, é uma coisa que não me perturba, não me incomoda. Como eu disse, a gente organiza as viagens o máximo possível para não interferir nessas outras coisas. E o teu lazer como é que é? O teu lazer como é que é? Meu lazer é ir ver espetáculos. Mas tu trabalha de noite, ensaia de noite, ver espetáculo de dia não existe. Não, mas finais de semana existem. Sábio e domingo. Vou a exposições de dia, faço outras coisas. Leio muito, adoro ler, adoro estudar. Eu vou te dizer assim, uma coisa que faz parte da minha vida é estudar diariamente. Eu acho que tu só consegue te manter se tu mantiver o pensamento, né? Que eu acho que é o que está faltando muito hoje na nossa juventude. E tu estás focada em alguma coisa especial atualmente? Nesse estudo? Sim, sempre. Tanto em termos de corpo, que eu estudo muito alguns trabalhos. Um deles se chama Barteneff, que é uma forma muito saudável de mover o corpo. e que eu cada vez mais privilegio esse tipo de técnica em que a gente vai pelo caminho do menos esforço para maior resultado, de eliminar os esforços que são desnecessários e todas as tensões que o mundo te põe. Nada delas faz parte desse trabalho. Eu acredito muito nesse trabalho porque eu tive um acidente, eu quebrei sete vértebras da minha coluna. Diziam que eu não voltaria a andar, eu voltei a dançar fazendo esse tipo de trabalho. Então, essa é uma das pesquisas que eu estou sempre fazendo. E a outra é estética. A filosofia me interessa sempre muito. E desenvolvimento do pensamento, do pensamento atual, que vai se modificando conforme a sociedade vai se modificando. Esse nosso mundo mudou muito. Nós que temos uma certa idade, eu já estou quase nos setenta, eu vi muita mudança nesse mundo. E a adaptação tem sido fácil? Em algumas coisas, sim. Porque como eu não parei, eu acho que faz parte do meu cotidiano e tem sempre gente muito jovem perto de mim. Uma das maravilhas do espetáculo Miragem é justamente ter trocado com uma equipe tão jovem. E isso me alimenta, isso me faz muito bem. Tenho filhos jovens também, que eu estou sempre em contato. Tem mais filhos, então? Eu tenho três filhos. Você é avó agora. Ai, que beleza! A minha filha está esperando um nenê. Como elas também são de linguagens artísticas, a gente troca muita figurinha, eu acho isso muito bom. Os filhos fazem o quê? O mais velho, ele dirige uma escola de pós-graduação em odontologia, mas ele é formado em relações internacionais, com especializações em educação para a paz, essas coisas. A do meio é professora de teatro, é atriz, uma bela atriz, essa é a que está esperando o nenê. E a mais jovem está fazendo formação em artes visuais e é fotógrafa e já se formou em direito, mas abandonou. Então tem trocas possíveis. Tem, muita troca possível. E aquele teu curso que fizeste lá na URCS, no Instituto de Artes. Artes visuais. Pois é, tu tens aproveitado, tens utilizado dele ou não? Sempre, sempre. Na verdade, os caminhos estéticos, eles se cruzam. A minha dança é bastante escultórica, apesar de que eu não acredito em dança de forma. Essa é uma das grandes evoluções da dança contemporânea. A dança clássica era feita de formas. Eu digo que são slides. É uma pose, o deslocamento até a pose seguinte, até a pose seguinte e assim vai. Então, por isso, o número de passos é muito limitado e tem uma linguagem específica, muito hermética. A dança contemporânea fez o oposto. É o cinema. O deslocamento entre as formas é a única coisa que nos interessa. É a dinâmica, o espaço, a qualidade do movimento. Deslocamento é uma outra linguagem, é uma outra forma, é um approach diferente de como usar o corpo. E que liberdade tu dás, tu faz a coreografia, que liberdade tu dás ao bailarino. É, isso é importante. Essa é uma evolução que também aconteceu. Hoje eu não coreografo mais os passos, não os movimentos. Eu dou os caminhos, através de improvisações, eles vão explorando caminhos que eu vou dando. Eu quero tal coisa acontecendo, de tal maneira. E aí eles vão experimentando, experimentando, aí eu vou escolhendo. Esse me serve, aquele me serve, esse não serviu, vamos trabalhar de outra maneira.